Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos a mais um vídeo começando aqui no canal do Arca, mais pra ter vocês comigo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o Urubake Seat Builder, tá? Lembrando que isso aqui é um prólogo, então antes de mais nada eu vou pedir pra... Se você gostar do vídeo, deixa aquele like aí, deixa nos comentários pra gente ir pra mais episódios, porque isso aqui pode se tornar uma série aqui no canal, tá galera? Urubake Seat Builder, ele literalmente é um Seat Builder, ele é um Seat Builder meio de blocos e ele tem algumas características de questão de... De produção, de cadeia de produção, enfim, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ele traz alguns elementos extras aqui E fora que eu curti demais a música do jogo, tá galera? Vamos começar nosso jogatinho então, eu vou criar aqui a nossa cidade Wacalandia, tá? Porque sim, vou deixar tudo aqui no normal e vamos começar, tá galera? E eu vou aproveitar aqui, antes da gente começar, deixa eu trazer vocês pra essa tela e... Pum! Primeiro membro que digitar a hashtag CapitalisLev vai ganhar um jogo, tá galera? Como é que funciona? Se você é membro do canal, digita a hashtag CapitalisLev, se você foi o primeiro a fazer isso, tá? Vai lá no Discord, me chama lá que eu vou te dar uma lista de 150 jogos, onde você vai escolher um jogo e eu vou te passar esse jogo pra você, tá bom? Totalmente gratuito pra quem é membro do canal, né? Lembrando que você pode se tornar membro do canal por apenas 2 reais, então vale muito a pena, eu acho que o investimento vale a pena aí, tá bom galera? Beleza, deixa eu... vamos continuar nossa campanha aqui agora Galera, Urubake Seat Builder, como eu disse pra vocês, é essa questão de blocos aqui, né? Vou fechar isso, porque eu não quero lidar com o tutorial agora Onde a gente vai começar? A gente poderia começar aqui? Poderia Deixa eu ver onde estão as nossas pedrinhas, as pedrinhas estão aqui É, eu vou começar a nossa cidade aqui, galera, olha só Então, o jogo, ele trata-se de você construir cidade, né? Como vocês já devem ter imaginado Deixa eu ver Eu tenho um bosque pra cá, né? Esse bosque aqui é um pouquinho melhor É, eu vou trazer você pra cá E pra cá, tá? Vocês já vão entender o porquê Beleza, então isso aqui vai ser o início da nossa cidade, tá galera? Deixa eu trazer isso aqui Esse aqui é o início da nossa cidade, beleza, ok Então, deixa eu construir algumas casinhas aqui As casinhas, como vocês devem imaginar Elas vão prover... Elas vão prover... Moradores, né? E os moradores vão promover mão de obra, tá bom? Sem mão de obra, você não faz muita coisa dentro desse jogo, tá galera? É importante dizer isso pra vocês Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Lembrando que casa, ela gasta madeira pra você construir, tá? Então, tem um limite que a gente consegue Dá pra eu fazer mais duas aqui? Na verdade, dá Vou colocar mais duas aqui só pra ficar esse negócio aqui bonitão, beleza? E do outro lado aqui, galera, nós vamos prover comida pra essas casas, né? Também vai ser importante Deixa eu destruir isso aqui Senão eu não consigo construir o campo ali que eu quero Eu vou fazer inicialmente um campo grandão aqui, ó Ele pode ser 3 por 6 Vou fazer ele grandão mesmo, né? 4 por 6 e pronto, beleza, ok Deixa ele dessa forma aqui Vamos despausar, deixa as coisas acontecerem aí Repara que a galera já tá evoluindo aqui, ó Então, galera, isso aqui Ele já comeu... Vou até colocar a lupinha aqui, ó Isso aqui é um campo, tá vendo? Ele tem uma produção de 14 Mas cada campo tem uma produção diferentinha, tá vendo? E ele consome o que, galera? Ele consome mão de obra Como que eu sei o que é mão de obra? Isso aqui, ó, trabalho, tá vendo? Eu tenho mais 45 de trabalho aqui chegando, né? O trabalho é de acordo com o que a galera vai mudando pra cá E, de novo, né? Pra construir isso aqui eu preciso de madeira Pra construir casas inicialmente e tudo mais Ah, e outra coisa que eu não comentei com vocês Essas estradas aqui, eu não sei se vocês repararam Elas vão evoluindo, galera Vão reparando nela, ó As estradas aqui, elas são pura terra, tá vendo? Aqui já tem uma calçadinha Conforme a galera vai passando aqui As coisas vão evoluindo, tá? É bem da hora isso E o que tá faltando aqui pra gente agora É justamente construir um acampamento de madeira aqui Pra gente começar, né? A coletar essa madeira aqui de alguma forma Seria legal construir uma aqui no meio também Talvez a gente faça isso bem aqui, ó Pra gente aproveitar um pouquinho melhor essa área aqui Vamos fazer isso? Vou trazer isso aqui pra cá Deixa eu ver Eu quero construir ela aqui assim Então a gente vai subir aqui, beleza? Ok? E vamos colocar aqui mais um acampamento de madeira Não dá? O que que não dá? O que que tá faltando? Ali tem alguma coisa, né? Por isso que não dá Deixa eu destruir essa arvorezinha daqui então Pronto Ok, pronto Então esse acampamento de madeira aqui Ele vai lidar com as árvores desse lugar E esse acampamento de madeira aqui Ele vai lidar com as árvores desse lugar O que que é lidar? O que que eu quero dizer com isso? Basicamente a gente tá produzindo madeira Tá vendo? Ah, no final do dia, galera Isso aqui é meio flavor, tá? Porque vai produzir 15 de madeira Bem como isso aqui também vai produzir 15 de madeira Certo? Mas eu gosto de colocar ali pra, né? Dar uma ideia de que sim Tá funcionando de alguma forma Ah, beleza Aqui tem pedras Que eventualmente a gente vai precisar também E agora a galera consegue ir de lá pra cá, né? Ah, nesse momento aqui Nós vamos habilitar daqui a pouco fazendas Tá vendo? Eu preciso de mais moradias aqui provavelmente Vou colocar mais moradias aqui Simplesmente porque não Vou colocar esse aqui assim Aqui assim, né? Só pra fazer uma moradia Ah, meio Ah, dessa forma que a gente tá fazendo Não quero fazer uma coisinha retinha Né? Vamos trazer isso aqui até aqui, né? Eventualmente a gente pode Colocar alguma coisa ali Vamos trazer essa Essa rua aqui também, né? Então isso aqui É um grande bairro, né? Vamos dizer assim Da nossa Da nossa cidade, né? Você não precisa colocar estradas em tudo aqui não, tá galera? Então em relação a isso A gente tá tranquilo Vamos ver Nosso nível de felicidade agora está em 6 Porque a gente só tem cabana de madeira E por enquanto a gente tem 168 pessoas trabalhando aqui, né? Repara que tem umas casas aqui que elas não estão evoluindo Provavelmente a gente já precisa mais de fazendas, tá galera? Eu vou construir um grande setor de fazenda aqui, tá? Pra alimentar a nossa galera E as fazendas, galera Eu vou construir meio grandona assim mesmo, tá? Porque a gente usa bastante Deixa... Esse caminho aqui tá grande, né? Vou colocar isso aqui assim E deixa eu passar aqui Mais uma estrada pra cá Beleza? Beleza? Daí a distância não fica tão grande Sendo o caminho Eu não consigo evoluir normal Repara que eu tô deixando espaços aqui, né? Esses espaços aqui são de propósito Agora vocês vão ver o porquê, né? Porque a gente vai conseguir construir As casas de fazenda aqui Enfim, vocês vão entender, tá bom? 180 pessoas ainda Provavelmente eu preciso de mais Mais pessoas agora, né? Eu poderia começar a construir A cidade do outro lado Eu meio que gosto da ideia Vamos botar uma ponte de madeira aqui, galera Vamos conectar Conectar esse lugar com esse lugar aqui Deu certo, né? Deu certo, ok Conectar esse lugar com esse lugar aqui Simplesmente porque sim, certo? E aqui do outro lado A gente vai começar a construir Umas casinhas aqui também Só... Eu vou construir umas casinhas aqui Litorânea, né? Fica legal, eu acho Deixa eu construir aqui mais Não dá porque tá longe da estrada, né? Ok Vou passar uma estrada Mais ou menos Nessa direção aqui Beleza, ok E aqui eu quero só umas casinhas aqui Um, dois, três Beleza Uma... Acabou a madeira? Acabou, né? Ok De trabalho? What? Mas são casas Casas é justamente pra prover trabalho Why? Se não tem recursos suficientes pra construir moradinha Eu preciso de um pouco mais de trabalho Tá chegando trabalho ali Então conforme o trabalho vai chegando A gente vai construir moradinha, certo? Ok A gente tá com dez aqui só de trabalho Beleza Faz mais trabalho aí, por favor Beleza, ok, ok, ok Então repara que isso aqui é um gerenciamento de recursos A gente tem trabalho A gente tem comida E a gente tem aqui madeira, certo? Uma das coisas que eu quero fazer aqui É justamente casa da fazenda Olha só Ela tem um custo ali de trezentos de trabalho Ela vai produzir cem de comida E ela armazena duzentos de comida Certo, galera? Porque nesse momento a gente tá armazenando aqui Trezentos e trezentos, tá vendo? Mas com a casa da fazenda A gente vai conseguir armazenar mais Qual que é o problema? A casa da fazenda Ela tem essa... Ah, eu errei por uma área Oh no Tudo bem, né? Acontece Ela tem essa área aí de trabalho Tá vendo, galera? Eu vou colocar esse cara aqui mais ou menos Ops Fiz errado Cadê? A casa da fazenda Vou colocar ela aqui Perfeito, ok? Então agora a gente tá armazenando quinhentos Ao invés de trezentos, né? Nossa produção aqui tá de trezentos Então tá uma bela produção A gente não precisa produzir mais do que isso, né? Talvez a gente precise armazenar mais do que isso Mas produzir eu acho que por enquanto tá tranquilo Beleza Aqui nós vamos habilitar a casa do lenhador daqui a pouco A gente precisa de um pouco mais de casas, basicamente E pra isso a gente vai construir mais um pouco de casas aqui nesse lugar, né? Então, vou deletar isso aqui Construir mais umas casinhas aqui Mais umas moradias Pode vir aqui Vou construir uma aqui só por flavor E aqui, galera, eu vou construir um bairro aqui grandão, ó Um bairro aqui grandão, ó Pra ficar legal aqui Beleza Bota um bairro aí Não consegui construir mais porque eu acho que faltou coisas, certo? Exato Construir mais três aqui, legal Então ficou um bairro aqui grandão, né? Deixa eu colocar a estrada chegando lá Assim eu acho meio estranho, beleza, né? Bairrozão grandão ali e tal, tranquilo Eu posso... Deixa eu ver Vou dividir isso aqui mais ou menos no meio assim, beleza? E aqui dá pra colocar mais algumas casas aqui, ó Vai ficar legal Pronto, bairrozão grandão aqui, legal Construir uma estradinha pra cá só por flavor também Esse lugar aqui a gente pode aproveitar pra pegar madeira depois e tá ótimo, né? E para que nossa cidade já tá tomando forma, tá? Ah, tem um esquema Qual que era? Não era F? Qual que era? Tinha um esquema, galera, que dava pra olhar O negócio de pertinho Bem da hora Deixa eu achar aqui, um segundo Quero mostrar pra vocês isso Ok, galera É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó Isso aqui é muito legal Porque as coisas vão acontecendo, ó O caminhãozinho ali passando na... Ué! O cara subiu, véi Mas isso aqui eu achei bem da hora Porque a gente pode andar pela nossa cidade, né? E ver tudo aquilo que a gente tá construindo Ver as casinhas ali, as árvores e tal É bem legal essa parada, tá? É bem legal E uma das coisas que o jogo ele traz também Ele traz um pouco de consciência ecológica No sentido de que Se você explorar demais os recursos Dependendo da velocidade A voracidade que você explora os recursos que você tem Você acaba deteriorando O ambiente ao redor O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você montar várias cabanas de linhadores Na mesma floresta Eventualmente aquela floresta some E a cabana para de produzir, tá, galera? Pelo menos o jogo ele tenta trazer Mais ou menos essa ideia de... De... De consciência ecológica mesmo, né, galera? De consciência de ambiente É bem legal isso aqui Essa parada aqui É bem legal essa câmera aí Que eles colocaram também Para você conseguir navegar no jogo, né? Ah, ok A gente tava esperando O que é isso? Ah, parque? Parque eu nunca fiz Eu preciso de 700 população Ok, legal Então conforme você vai atingindo, né Os pontos aqui Casa da fazenda Preciso de mais casa da fazenda? Ou não? Ah, vamos colocar mais uma casinha aqui então Simplesmente porque sim Agricultor Cara, tem muita coisa que eu ainda não explorei Eu consigo fazer uma por aqui assim Não consigo? Consigo, ok Ah, eu vou fazer ela aqui, né E vamos criar mais fazendas aqui Porque sim, né Campo Cara Vou deletar isso aqui, beleza Consciência ecológica, né Eu tô deletando as árvores Faz sentido Ok Ah, vamos colocar Mais uma galera aqui Beleza É, H, né Ops, não, 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 não Eu quero isso também Olha, não era isso não Eu quero isso aqui É R, na real R pra caminhos Perfeito, né Legal, legal Ah, eu quero mais uns campos aqui também Simplesmente porque sim, né Ok Beleza Então eu tenho Ah Duas 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 tranqueiras daquela ali Ah Seria interessante a gente ter mais um ponto de fazendas Talvez aqui Mas aqui não seja uma ideia Eu posso colocar uma aqui Enche de fazenda ao redor Não, fica feio, né galera Não gosto da ideia não Ah I don't know Eu queria um espaço mais aberto Vai ficar legal Talvez aqui A gente vai botar aqui, eu acho Eu gosto da ideia daqui, eu acho Ah, eu gosto da ideia daqui, ok Então, aqui Quero trazer o caminho dali Perfeito Pera Hum, casa da fazenda Não posso colocar aqui Tem que ter 12 fazendas, ok A gente vai fazer essas 12 Ah, deu certinho, galera Gostei, ok Ah, então fazendas Let's go Campus aqui Quero eles 6x6 Ah, não tô gostando Isso aqui, tá estranho Vou fazer aqui assim 5x5 A gente vai fazer eles 5x5 Que bom 5x5, perfeito Ok, fez Vou tirar isso aqui Fazendinha Ok Vamos tirar isso aqui Vamos tirar a casa da fazenda aqui Beleza Ops Casa errada Não, tava correto Vou colocar a casinha aqui Beleza, ok, né Pronto Ah, o que significa Nós desbloqueamos agora A cabana do lenhador Que era o que eu tava esperando, né O que a cabana do lenhador faz mesmo Ela tem um custo Ela tem uma produção de 60 Raizinhos, alguma coisa Lembra, na fonte de energia De consumo, etc Desbloqueio de população Ah, a gente vai Basicamente Consumir 50 de trabalhos Pra gerar 7 De coins É isso E ela armazena Ela tem a produção de 60 60 Alguma coisa Não sei o que Que é aquela Alguma coisa E ela armazena 250 Ok Vamos colocar essa cabana do lenhador Eu preciso colocá-la Ao redor de árvores Aparentemente preciso, né Ali, ó Cabana de madeira É um raio de 3 Sem cabana do lenhador É um raio de 3 E caso do lenhador É um raio de 3 Ok Então eu tenho que colocar Perto aquilo ali Se eu colocar longe Não faz sentido, certo Então realmente Ela tem que estar perto Disso aqui Beleza Felizmente a gente tem um espaço aqui, né Vamos colocar ela aqui Simplesmente porque sim E fora que eu tenho Outro aqui também Que a gente pode aproveitar, certo Vamos aproveitar e botar aí também Legal? Legal E agora a gente está produzindo isso aqui Que é energia Ah Isso aqui produz energia Tinha uma cabana do lenhador E produz energia Tá bom Porque provavelmente a gente está produzindo lenha Né Para fazer fogo Faz sentido, eu acho Agricultor inquilino O que que isso aqui faz? E um raio Precisa de 5 ou menos 3 ou mais fazendas E um raio de 1 Tá 10 moradores Constrói aquilo ali Armazena 50 Produz 50 E ter um custo, né Ah, não sei exatamente Para que serve isso aqui não Mas vamos botar aí Bota aí um aqui E bota um aqui, certo? É Só para ficar temático aqui, né Bota um aí Bota um aqui Legal Ah, posso botar aqui também? Vamos colocar aqui também Simplesmente porque sim, né Inquilino Bota inquilino aí Legal Ah, habilitei outra coisa O que que é a casa do proprietário Da fazenda agora, né Uau Ah, o que que ela precisa? 4 ou mais agricultor inquilino Uau Precisa de um monte Ok, ah, então bota Os inquilinos aqui, ó Agricultor Com inquilino Ah, aqui vai Falta fazenda, né Bota um monte de campo aqui agora Beleza Isso aqui Bota o campo aqui Beleza Aí a gente Vai colocar um agricultor inquilino aqui Cadê? Inquilino aqui, beleza Ok, ok Ah, inquilino e inquilino Ok Isso significa que eu consigo colocar um proprietário aqui, certo? Pronto, ele é grande Meu Deus O proprietário é gigante, galera Nossa, é muito grande Eu consigo colocar ele aqui em cima Então bota o proprietário aqui Pronto, ok Legal Então isso aqui acabou virando uma grande fazenda mesmo, né Um monte de inquilino aí e tal A gente produz muita comida agora? Exato E a gente armazena 1600 também Ok, gostei Like it Ah, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas Provavelmente que moram aqui, né Provavelmente cabana de madeira e tal Ah, eu ainda não habilitei nenhuma outra cabana Ainda não habilitei o parquezinho Moinho de água, eu preciso de mais população É basicamente eu preciso de galera agora, né E tem o conselho da vizinhança aqui também Com 700 de população E um silo de grãos Que eu ainda não tenho O silo de grãos, o que eu preciso pra ele? Eu preciso de 700 de população E pelo menos Três de... Três Casa Da fazenda Ah, eu preciso de mais algumas dessas O que eu fiz? O que eu fiz? Tomara que eu não tenha feito nada de errado Ah, tá bom Então vamos colocar mais uma casa da fazenda aqui, ó Eu não posso colocar aqui Ah, a distância de caminho, ok Tá Deixa eu trazer Isso aqui pra cá Beleza Porque daí a gente consegue colocar uma casa da fazenda aqui, galera Bom, pronto, ok Deixa a casinha da fazenda aí Isso aqui libera pra gente os silo de grãos Na real, agora falta a população, né Em população, né A gente tem que simplesmente construir casinhas aqui A gente tem... A gente tem coisa pra isso Eu vou construir duas de dois aqui Legal Aqui eu vou colocar uma grandona aqui, ó É, a gente vai colocar um mega bairro aqui Uh, like it Vou colocar com essas árvores aí, velho Acho que eu vou deixar essas árvores aí Eu vou só destruir aqui, ó Pra gente passar um caminho aqui Certo? Yep A gente vai passar um caminho aqui Beleza Ok Gostei disso aqui, né A gente desbloqueou ali já o silo de grãos O silo de grãos vai dar produção, armazém e tal Legal Eu poderia colocar você... O que você precisa estar perto? Duas ou mais casas de fazenda Véio do céu Sério? Bom, eu vou conseguir colocar um por aqui, né Eu acho Certo? É, aqui eu consigo colocar o silo Aqui em cima não Ele não pega as duas Tá bom Então vamos botar o máximo pra cá que der É aqui? Perfeito Coloca aí Botamos o silo Uh, eventualmente eu coloco um silo aqui, né Mas por enquanto... Ah, na real dá pra colocar aqui embaixo Gostaria de colocar em cima Mas em cima ele não pega os bagulhetes Aqui tá faltando o caminho, na real Ah, caminho a gente resolve, né O caminho a gente pode fazer assim Pronto Aí a gente bota o silo aqui também, certo? Beleza, ok Quero o silo aqui do lado, né Eu acho que fica mais legal Legal, galera E agora? Tem muita coisa aqui pra gente liberar ainda, né O silo da vizinhança, por exemplo A gente já pode construir Vamos construir ele aqui Onde? Vamos pensar, galera Num lugar que vai ficar legal Construir ele aqui, ó Ops Screek Campo de futebol? Gostei Guarda-vila? Maybe Parque? Talvez Campo de futebol? Leador? Essa coisa Moinho d'água Preciso de 9% de população Tal Tranquilo Vou colocar o conselho da vizinhança aqui Vou colocar... Colocar o conselho aqui Ou aqui Vou colocar ele aqui, vai Um, pronto, ok Se a gente não tem que abrir áreas novas, né Eu diria E agora as políticas nível 1 Efeitos de parque Dias de trabalho estendidos Dias de trabalho reduzidos Enfim, né Tem um monte de edito aqui Que você pode, né Querer ativar ou desativar Bem legal Bem interessante esse jogo, né, galera Insanamente interessante E olha só Olha as estradas aqui Como é que elas já estão Mas, galera Tudo que é bom Dura pouco, né Vou encerrar esse episódio Se você gostou de Oversee E quer que a gente explore aqui Tem muita coisa ainda Pra mostrar pra vocês, galera A gente não viu nenhum grãozinho ainda Da... Da quantidade de... De cadeia de produção Que ele tem aqui De construção Que você tem que colocar perto da outra E a coisa vai virar Num quebra-cabeça De repente você tem que Desfazer uma coisa que você fez E tal Enfim, né Tem muita coisa aqui Pra gente explorar, então Se você gostou Deixa aquele like Não se esquece Se inscreve no canal Seja muito bem-vindo Ative o sininho aí Não esqueça de me seguir lá Nas redes sociais Me siga lá na plataforma roxa também Tô fazendo live lá Praticamente... Assim, enfim, né As lives não tem sido diárias Mas quase que diárias Dá uma olhadinha lá Porque vai ser legal Ter você comigo, tá bom? Um abraço do Aka E até mais Tchau, tchau